A quinta Bienal do Livro de Itabaiana está chegando. Durante o evento, no próximo sábado, será lançado o livro Ecos do Murilo, um tributo aos 70 anos do Colégio Murilo Braga. Para falar com a gente sobre a Bienal e sobre esse lançamento, nós temos a honra de receber aqui no estúdio o escritor Antônio Saracura. Obrigada pela sua presença. Falando sobre o Ecos do Murilo, que é muita gente na expectativa, porque, pelo que eu soube, muitas figuras importantes de Sergipe passaram pelo Colégio Murilo Braga, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa. Então, muita gente fica curiosa de saber o que aconteceu entre os muros do Murilo Braga. O Murilo Braga é uma escola respeitável, está na história de Sergipe. Não só o presidente, que é uma honra para Itabaiana e para o Murilo, mas muitos ilustres de Sergipe, todas as gerações de Itabaiana, da grande Itabaiana, que inclui as cidades vizinhas, Ribeirópolis, Campo do Brito, só não chega a Lagarto, mas para no Rio, Sergipe ali, a Rapazava Riz, Sergipe, 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 Sergipe. Então, é um colégio que tem uma história espetacular. Eu sou um itabaianense, sou de um povoado Terra Vermelha, não tive a felicidade de estudar no Murilo, porque eu saí direto da roça, da agricultura, e me colocaram no seminário de Aracaju. Mas eu sempre, quando estava no seminário, eu disse, não acho que eu não vou ser padre, eu queria voltar para Itabaiana. Será que eu vou conseguir passar no exame de admissão ao ginásio do Murilo? E essa exigência, né? E esse sonho, era o sonho meu. Eu já estudava e tinha esse sonho. Pensa aquela multidão de alunos que não estudavam em um seminário, queriam entrar num colégio, precisavam entrar num colégio, porque todos nós sabemos que a escola é o caminho do sucesso. Então, é Vladimir, que é um outro ilustre do Murilo, talvez o Sergipe Pano Itabaianense, mais bem colocado no ranking internacional, que é o presidente do TRC, Tribunal Regional Federal, TRF-5, que tem sede em Recife e abrange todo o Nordeste. Ele é o presidente, é um grande escritor itabaianense. Ele conta em uma crônica que, alguns anos antes do Murilo se instalar, que foi em 1943, tem uma fotografia naquelas oficinas de alfaiataria, nas oficinas de sapateiro. Toda aquela juventude que terminava de fazer o primário, que não podia vir estudar em Aracaju, porque os pais eram pobres, faziam um estágio nessas oficinas, tentando ver se conseguiam ser sapateiro, se conseguiam ser alfaiates e outras profissões simples. Mas Ecos do Murilo não foi você que escreveu, Saracura, mas você coordenou isso, foram vários autores, é isso? Então, Ecos é o terceiro projeto da Academia Itabaianense de Letras, uma coleção que se chama Livros da Academia Itabaianense, que a gente vai continuar produzindo, são livros que retratam a cidade de Itabaiana, o povo de Itabaiana, no passado e vivendo no momento. Ecos do Murilo é esse tipo de livro, só que com uma diferença, os outros dois anteriores, que um se chamou A Morte de Euclides para Mendonça, e foi em 2015, que são crônicas escritas pelos acadêmicos, que estavam no dia da morte, do assassinato de Euclides e do filho dele lá em Itabaian, um era deputado federal e um deputado estadual. Então, são ensaios históricos de uma importância extrema, que agora é um livro eterno. Depois a gente publicou o livro Itabaiana de Minha Infância, que também são os acadêmicos, nossa academia tem 30 acadêmicos, são os acadêmicos escrevendo sobre reminiscências, sobre como viveu a infância, cada um como cada um viveu a infância. Então, os que aderiram, escreveram o livro, a gente publicou em 2017. E esse ano o projeto seria o Murilo Braga do meu tempo, do meu tempo, o Murilo Braga com o qual eu convivi. E aí a gente, em uma reunião, eu sou o vice-presidente, mas exerço a presidência por conta do presidente, que é Vladimir, não ter tempo, ele é desembargador federal, e o desembargador federal trabalha demais. Eu nunca pensei que trabalhasse tanto. Mas vamos falar um pouco também da Bienal, porque o Ecos do Murilo vai estar sendo lançado na Bienal. O seu livro que está aqui, Pássaros do Entardecer, é o seu sétimo livro, é isso? Sétimo livro. Pronto, olha aí, seu filho aqui. Vai ser lançado também na Bienal. Então, queria que você falasse um pouquinho, fazer esse convite aí para as pessoas. O Ecos do Murilo vai estar na Bienal do livro também. Vocês não podem perder a Bienal. A Bienal é um evento raro, dois em dois anos. E aqui nessa região nossa, é o único que existe, uma Bienal, que é uma feira de livros imensa, onde produtores de sabedoria, de literatura, oferecem os seus produtos aos consumidores, que é o povo em geral. E o Ecos do Murilo, que foi coordenado por Tereza Cristina, que é uma das nossas acadêmicas, ela que captou os artigos, foi atrás de cada um e organizou o livro, organizou o livro, e está saindo e vai ser lançado o Ecos do Murilo dentro da Bienal. Vai ter um evento especial no dia 14, às 20 horas, na sala Zênix, que é uma sala dentro do shopping Peixoto. A Bienal tem 12 grandes espaços. Vai ser um grande evento. É um grande evento. É a quinta Bienal. Cada ano, 50 mil pessoas. 200 escritores. Eu ia falar 200 mil, mas 200 escritores. 200 escritores. É, a Itabana tem a mania de Iturro, gosta de aumentar. Mas a gente não aumenta mais do que o que a gente é, não. É por porquê a gente aumenta. Olha, parabéns, então, pelo seu novo livro, pelo Ecos do Murilo, que a gente sabe que muita gente vai saber também o que aconteceu dessas histórias aí, que você deu uma pincelada. e a Bienal vai ser um sucesso, com certeza, como tem sido. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Dóide. Se lembre do Pássaros do Entardecer. Está na Bienal também. Com certeza.